Você sabia que hoje o desemprego no Rio Grande é o menor dos últimos 20 anos? E você sabe quando foi o maior desemprego da nossa história? 1998. É, lembra de 98? Copa da França, deu um branco no Ronaldo. Quando o partido do Sartori, o PMDB, ele governava o Estado, o emprego era coisa rara. Eu realmente não me recordo. Mas eu lembro. Brito é dose. Eu sou o lembrador. Não recorda nada disso? Nada disso. Não estou recordando. É, às vezes a gente esquece, né? É pra isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. Eu sou o lembrador. Ah, bom. Sartori, ele comenta. Meu partido é o Rio Grande, mas o partido dele é? O PMDB. O PMDB. Quando governavam, governavam só para as elites. Muita gente não lembra disso. Muita gente não recorda. Eu fiquei desempregado nessa época um bom tempo. O emprego estava difícil e todo mundo estava atrás dele. Eu sou o lembrador. E eu lembro aquilo que você não deve esquecer. Começa agora o programa Tarso Governador. Rio Grande, vamos em frente. Vamos Rio Grande, vamos em frente. Vamos em frente, Rio Grande. Muito bem, querida. Obrigada, querida. Obrigada. Pode contar com o voto. Meu candidato. Obrigado. Que é o melhor, cara. Amado. Obrigado. Quero, nesta retomada da campanha, agradecer a cada gaúcha e cada gaúcho que me confiaram o seu voto no primeiro turno. Recebo este voto com orgulho, mas também com muita humildade. Sei que trabalhamos muito, mas tenho consciência de que há muito por fazer. Agora, no segundo turno, te convido a conhecer os programas que realizamos para melhorar a vida dos gaúchos e os nossos projetos para o futuro. Posso garantir que a minha disposição nos próximos quatro anos é trabalhar muito para fazer mais e melhor e seguir neste caminho de mudanças. Esta tem sido a razão de ser da minha vida. Tarso nasceu em São Borja, filho dos professores Eli e Adelmo Genco. Deles, herdou os valores que o acompanham por toda a vida. Solidariedade, capacidade de diálogo. Seu interesse pela política também começou muito cedo. Foi quando eu comecei a acompanhar o meu pai, né, que como candidato a vereador em Santa Maria, eu era bem guri, né, e acompanhar o meu pai fazendo política com muita devoção. Ele era trabalhista, janguista, brisolista naquela oportunidade. E eu admirava muito a postura que ele tinha de fazer política séria sem perder o humor e sem perder a auto-ironia. Isso aí foi uma coisa que muito me cativou e me impulsionou, né. Daí começar a participar ainda no ginásio naquela época, né, com 14 anos de idade, participar do Grêmio Estudantil. A partir daí eu comecei a militar e nunca mais parei, até hoje. Desde cedo, Tarso Genro sempre teve um lado. O lado da democracia. O lado da solidariedade. O lado de quem mais precisa. Eu tinha 15 anos e ele 17. Estamos juntos até hoje. Eu não posso falar no Tarso fora da política porque o Tarso é um homem político, né, um ser político. Essa eu acho que foi uma característica que sempre me encantou no Tarso, né. Ele tem um senso, assim, do coletivo, de forma que o trabalho dele, os sonhos dele e aquilo que ele acha que está certo e que inclua o maior número possível de pessoas. E nesta entrega que ele se faz, eu sou muito orgulhosa dele. Isso aí é uma coisa que nos une muito também. Na época em que era estudante, Tarso lutou pela liberdade contra a ditadura. Ao concluir o curso de Direito, escolheu um caminho, a defesa dos direitos dos trabalhadores. Foi advogado de vários sindicatos e ajudou a reorganização do movimento sindical no país. Depois de 64, houve todo aquele período de repressão, ele esteve no exílio, né. E ao retornar, já formado em Direito, ele veio para Porto Alegre. E ele estava permanentemente na linha de frente para essa defesa das lideranças sindicais e dos trabalhadores em geral. Militamos juntos no final da década de 70 e início da década de 80. Eu sou testemunha de que ele é um grande lutador pelas causas sociais. Tem princípios que ele mantém até hoje, da honestidade, da busca do bem comum, na construção de uma sociedade justa, onde haja a inclusão dos excluídos. Mas sempre foi um homem de diálogo, nunca esqueceu de dialogar com os vários segmentos da nossa sociedade. Tarso foi prefeito de Porto Alegre por duas vezes. Fortaleceu o orçamento participativo, fez obras em toda a cidade, mas deu prioridade às regiões que mais precisavam. Asfaltou ruas em todos os bairros e realizou obras de saneamento básico nas vilas populares. Sempre foi um prefeito presente nas comunidades. E como governador, ele também continua fazendo isso, né. Até hoje ele lembra das pessoas e o nome das pessoas e às vezes as pessoas se surpreendem com isso, né. Primeira vez em Porto Alegre as comunidades foram desafiadas a ser gestores daquilo que era a sua demanda. Nara, uma companheira nossa lá do Cristal, que já sem combinar subiu, ela estava irritada no meu reino do orçamento participativo. E ela disse, você tem que vir na nossa comunidade. O Tarso pegou uma canetinha bem pequenininha que ele tinha na mão, chamou alguém e disse o seguinte, avisa pra ela, mandou o brilhante sim, que amanhã às sete horas da manhã eu estou na comunidade dela e quero caminhar com ela. A Nara, durante o seu tempo de vida, né, enquanto viveu, ela foi muito amiga do Tarso, porque ela foi impactada com a reação espontânea e não arrogante, mas carinhosa. Quando foi ministro da Educação, Tarso iniciou o programa de escolas técnicas, implantou universidades federais no interior do país e criou o ProUni, que abriu as portas da universidade para mais de um milhão de jovens das classes populares. O ProUni mudou tudo na minha vida. Hoje, se eu tenho a estabilidade que eu tenho, se eu tenho o emprego que eu tenho, se eu tenho a família que eu tenho, é graças à faculdade que eu fiz e pelo projeto do ProUni. Agora eu já tenho a minha filha, já tenho a minha casa, tenho a minha família, tenho a minha estrutura, a minha estabilidade. Então, o próximo passo é fazer o mestrado. Se não tivesse sido o Tarso, ministro da Educação, muitas portas ainda estariam fechadas, principalmente para as pessoas que não tinham como pagar uma faculdade, de como crescer, adquirir conhecimento. Então, eu gostaria muito de agradecer por isso. Muito obrigada. Governador, o senhor vai seguir implantando as escolas de tempo integral no Estado? Vou. Hoje nós estamos implementando já as escolas de tempo integral em 51 escolas e queremos continuar esse processo. Agora ele tem que ser gradativo. Nosso objetivo é isso, implantar gradativamente e de maneira persistente as escolas de turma integral no Rio Grande do Sul. Tarso, os professores querem que o piso seja pago de forma integral, mas sem mexer no plano de carreira. Isso é possível? Isso é possível se nós tivermos a colaboração do pré-sal. Está na minha agenda pedir um adiantamento do recurso do pré-sal para que a gente possa cumprir o pagamento do piso com o plano de carreira. Eu tenho o compromisso de não mexer no plano de carreira. Por isso, nós estamos alcançando o piso aquele corrigido pelo BNPC. Nós fizemos isso dando a maior correção salarial da história do magistério. 76%. Além disso, nós estamos fazendo 30 mil promoções que estavam brecadas pelos governos dos nossos adversários, inclusive promovendo 4 mil funcionários, 4 mil servidores de escola. É uma evolução extraordinária. Tarso! Sabe quem mais combateu a corrupção? Tarso Genro. Como ministro da Justiça, equipou e qualificou a Polícia Federal para investigar mais e com toda a liberdade. Aqui no Estado, Tarso criou estruturas para combater desvios de qualquer natureza. Toda a vida pública de Tarso teve três características. Ética, competência e sensibilidade social. É assim que ele governa o Rio Grande e vai continuar governando. O Rio Grande está no caminho certo. Vamos trabalhar ainda mais para que as pessoas tenham melhor atendimento na saúde, mais segurança, educação de qualidade, incentivo para produzir, mais empregos e mais oportunidades para todos. Vamos manter com o governo da presidenta Dilma uma relação cada vez mais forte. Defendemos o mesmo projeto e temos a mesma visão de como enfrentar os desafios. O Rio Grande não pode voltar atrás. Temos projetos que estão dando certo e propostas para avançar ainda mais. Convido cada gaúcho e cada gaúcha a estarmos juntos nessa caminhada. Vamos em frente. Vamos no passo e com toda a nossa gente Grande vamos em frente Vamos no passo e com toda a nossa gente Grande vamos em frente Vamos no passo e com toda a nossa gente